Vamos às ocorrências no trânsito. O motociclista de 38 anos teve a cabeça esmagada por um caminhão. Um acidente fatal aconteceu na rua, no Jardim Itália, aqui na capital. E Rafael Medeiros foi até o local e traz detalhes. Vamos, Rafa! Está no chão Marcelino Júnior, de 38 anos. De acordo com as informações preliminares da polícia, este caminhão-pipa estava fazendo a conversão, exatamente neste ponto aqui. Quando o motociclista veio ao lado esquerdo do caminhão e também tentou fazer a conversão. Neste exato momento, o motorista não viu o motociclista e acabou esmagando a cabeça dele. Segundo os policiais, o motorista do caminhão foi identificado como Pedro José de Souza. Ele fez o teste de bafômetro aqui no local, porém não apresentou nenhum porcento aí que ele tenha ingerido bebida alcoólica. Ele está presente, não fugiu e está muito abalado.